O objetivo da peça que lemos apresentar nesta noite não é divertir ou fazer graça com as regras. Os personagens desta peça de teatro são engraçados no encontro do revista, mas o quadro de sabermos que eles são reais fazemos que nos sintamos triste, e isto aborrece a luz. Nosso objetivo não é o outro, se não advertir de maneira sutil e gostosa a peça do teatro. Queremos com esta peça alertar a cada um em particular, e a igreja de um modo geral. Se a sua vida se identificar com qualquer um dos personagens representados nesta noite, sugerimos que você pare e faça uma análise. Você está aborrecendo a Deus, e a sua vida não está em sintonia com Jesus. Em outras palavras, Deus está triste com você. A igreja doente não existe. Não nos inspiramos em nenhuma denominação em particular para realizar este trabalho. Qualquer semelhança com alguma igreja ou irmão que você conheça é uma simples coincidência. A igreja doente não existe, mas os membros dela estão espalhados nas mais diversas denominações que conhecemos. Temos certeza que depois desta peça, você não irá querer fazer parte da igreja doente, mas sim da igreja dos salvos em Jesus Cristo, onde cada membro o Senhor já conhece. Esperamos que esta peça fale bem próximo ao seu coração e sirva de edificação para a sua vida cristã. Amém, igreja? Amém! Assim diz a palavra do Senhor, Deixai-nos crescer juntos, e por ocasião da feiva direi aos meus semelhos. Colhei primeiro o joio e atai-os em molho para o queimar, mas o trigo a juntai em meu cedeiro. Mateus capítulo 13, versículo 15. Diz ainda mais. Malaquias capítulo 13, versículos 17 e 18. Malaquias capítulo 13, versículos 17 e 18. Amada igreja, este é o nosso irmão Aparecido, Um santo em forma de gente. Já nasceu de terno e cavalo. Perfeito. Boa gente. Na igreja é um verdadeiro efeito. Mas vamos ver o que ele tem nos bolsos. Cigarros. Jogos de loteria? Jogos de loteria? Quem sabe ele é um bom marido, né? Por gentileza. Que entre a esposa do irmão Aparecido. O que é que ele tem nos bolsos? O que é que ele tem nos bolsos? O que aconteceu? A senhora sofreu um acidente? O que é que chama o resgate? Precisa de alguma ajuda? Nada disso. Foi ele que me espancou na semana passada. Vem de minha, em aparência Realmente As aparências Enquanto As sentidas e setoras Não atende-se para sua aparência E nem para sua espatura Pois o tenho rejeitado Pois o Senhor não vê como os homens vê Pois os homens vêem apenas o que está diante dos homens Mas o Senhor vê o coração 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 Diz ainda mais Ai de vós, escreva-se, fariseus Pois limpai o exterior do copo e do prato Mas o interior está cheio de rapina e maldade Fariseu cego Limpa primeiro o interior do copo e do prato Para que o exterior também fique limpo Ai de vós que sois semelhantes a segundo caiado Que por fora parecem formosos Mas por dentro estão cheios de ossos e inundícia Mateus, capítulo 23, versículo 25 Ao versículo 20 Senhor, que me soltas E me conhecem E me conhecem Sabes como eu sempre fui Viram só? Viram só? Igreja vazia novamente Como é do pastor? Olha gente, essa igreja já não é mais a mesma não O tempo do pastor donou sim aqui na Augusta Ah, aquilo sim que era igreja Mas este pastor agora dá muita moleza para a turma A mocidade faz o que quer e bem entende A união de homens são tempos agorosos que não querem trabalhar E a união de senhoras só se reúne para provocar As moças daqui então Nem se falam Só vêem a igreja Para arrumar e namorado Quisem falar dos rapazes Que são os verdadeiros malvecinhos Ah, mas eu fosso o pastor dessa igreja Ah, essa turma ia ver o que é bom Colocam a cada um no seu lugar Ah, eu fosso o pastor Bom, amados Esta é a nossa irmã Crípe Você sempre é crítica Vejamos que a Bíblia nos fala em Mateus Capítulo 7 Do versículo 1 ao versículo 5 Diz assim Não julguem Para que não sejais julgado Pois com o mesmo juízo em que julgardes Julgarão nós E com a mesma medida em que medirdes Também medirão a nós E porque farás tu No arqueiro que tem o olho do teu irmão E não vês A trave que tem diante dos teus olhos E pode Tira primeiro a trave que tem diante dos teus olhos Para que então Possa tirar o arqueiro do olho do teu irmão Em Romanos Capítulo 14 Versículos 12 e 13 A Bíblia nos fala assim De maneira Que cada um de nós Dará conta de si mesmo E aí E aí E aí E aí